A possibilidade de mudar o futuro e de gerar renda para as famílias carentes é o que move estes voluntários. A sede da Associação Evangelica Beneficiente Luz e Vida fica na comunidade do Matadouro, em Campos dos Goitacazes, e é conhecida pelos moradores há anos por desenvolver importantes trabalhos com famílias inteiras. Em 1986 surgiu a ideia de uma creche aqui. E essa ideia foi feita uma pesquisa pela comunidade, porque as crianças tinham muita carência, havia muita desnutrição aqui na época, inclusive muitos óbitos de criança por causa da desnutrição, e as mães e os pais trabalhavam no corra de cana, e as crianças corria risco de ficar sozinhas. Porque hoje nós vemos essas pessoas na sociedade que passaram por aqui, cidadãos corretos, que contribuem, e tem até netos já da creche aqui com a gente. Os voluntários oferecem diversas atividades para crianças, adolescentes e famílias que provavelmente não teriam acesso a esses serviços. As crianças que estudam de manhã à tarde vêm para cá. As crianças que estudavam de tarde passavam a manhã aqui. Então qual o resultado disso? Essas crianças não ficavam ociosas nas ruas. A gente trabalha várias oficinas, oficinas de dança, oficinas de futebol, o prazer em saber, que são atividades que reforçam o que as crianças aprendem na escola, com o teu educativo, e procura despertar o aprendizado nas crianças. E a gente trabalha também com a escola de família, que na realidade é uma metodologia que nós desenvolvemos para trabalhar as famílias de forma de atendimento. Antes da pandemia, 65 crianças frequentavam o projeto, e havia outras 40 em espera, pois não havia possibilidade de atender a demanda. Todas essas atividades tiveram que ser paralisadas devido à pandemia. Os voluntários não veem a hora de voltar a fazer a diferença na vida das crianças e famílias da comunidade. Enquanto isso não acontece, eles continuam pensando em uma forma de melhorar a situação dos assistidos. Lançaram uma campanha virtual para reformar o espaço e recebê-los com mais conforto e segurança. Decidimos fazer uma vaquinha virtual, entendeu? E nessa vaquinha virtual a gente está pretendendo arrecadar o valor de 7 mil reais para ajudar em toda essa reforma do telhado. E para dar um plus nessa vaquinha, a gente pensou em fazer o sorteio de uma bicicleta, Aro 29, se a gente chegar na meta e quem acompanhar o sorteio pelo Instagram da associação vai concorrer também. Eles pretendem retornar após a pandemia com um trabalho ainda mais forte. A associação dá a mensagem de que é possível sonhar, ou seja, que todo mundo correndo atrás pode chegar em algum lugar diferente. Quem ajuda só recebe benefícios em troca. A satisfação pessoal e integração com outras pessoas através do trabalho voluntário estão intimamente conectadas. E dessa forma, é possível colocar em prática conhecimentos e habilidades pessoais a fim de ajudar o próximo, lógico, e que desencadeie na pessoa que está fazendo esse trabalho a sensação de pertencimento também a um grupo social. Todos nós temos uma missão aqui, infeliz daquele que não consegue enxergar essa missão. Isso aqui é uma passagem. Então, quando Jesus disse que nós devemos amar o próximo, o próximo não é minha esposa, meus filhos, né? É aquele que está mais próximo. Então, nós estamos aqui investindo em vidas, né? E isso dá a sensação de gratificação muito grande e de dever cumprido como cidadão. E isso dá a sensação de gratificação.